O mundo inteiro anda apreensivo e alarmado com a guerra na Ucrânia. E recentemente um incêndio na usina nuclear de Zaporizia tem deixado o mundo inteiro alarmado. Mas afinal de contas, por que tanta apreensão? Será que nós estaríamos diante de um acidente nuclear igual a de Chernobyl? Se você está afim de entender mais sobre esse assunto, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e aqui no Que Ativo eu te ajudo a entender a ciência por trás do seu dia a dia e ainda te dou aquela forcinha com a prova de química. E no vídeo de hoje nós vamos entender a importância da usina nuclear de Zaporizia na Ucrânia e ainda entender quais as consequências de um ataque militar nessa altura do campeonato. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Nessa sexta-feira, 4 de março de 2022, os olhares do mundo ficaram voltados para a usina nuclear de Zaporizia que foi alvo de ataque de projetos russos durante a noite do dia 3. Esse ataque foi responsável por provocar um incêndio em um prédio de treinamento localizado na área externa do complexo. Felizmente, apenas um dos seis reatores estava em funcionamento naquele momento e a usina não sofreu nenhum dano crítico. O incêndio pôde ser controlado e nenhuma alteração nos níveis de radioatividade foram detectados. Mas por que tanto medo? Será que um acidente nuclear nessa usina seria das mesmas proporções que na usina nuclear de Chernobyl? Para você entender mais sobre esse assunto, eu preciso te contar alguns detalhes importantes. A usina de Zaporizia atualmente é considerada a maior usina nuclear da Europa. Essa usina está localizada na região central da Ucrânia e fica a aproximadamente 200 quilômetros da Crimeia, a região que foi anexada pelos russos em 2014. Essa usina foi construída entre 1984 e 1995 e possui seis reatores. Esses reatores são capazes de gerar 5,7 gigawatts de energia, o que representa 25% da energia utilizada para abastecer a Ucrânia, alimentando aproximadamente 4 milhões de residências. A diferença entre a usina de Chernobyl e Zaporizia é gigante, uma vez que a tecnologia de Chernobyl já não é mais utilizada e o sistema de segurança de Zaporizia é completamente diferente e mais seguro. Esse sistema de segurança utilizado em Zaporizia é semelhante ao sistema utilizado na usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Isso porque o reator fica protegido por uma estrutura chamada de contenção, que é composta por uma camada de aço e outra camada mais espessa de concreto, que chega a ser resistente a uma queda de avião, por exemplo, o que é bem diferente da estrutura de Chernobyl. Apesar de toda essa estrutura, alguns especialistas dizem que a queda de uma bomba ou de um míssil poderia comprometer a segurança desses reatores. Por isso, as tensões da guerra são extremamente grandes nesse momento. Além disso, alguns especialistas dizem que a queda de uma bomba nesses reatores poderia causar um acidente catastrófico, cerca de 10 vezes maior do que aconteceu em Chernobyl. Além disso, quando um acidente nuclear desse tipo acontece, infelizmente nós não conseguimos ter controle sobre a radiação emitida. Uma vez que ela se espalha pela atmosfera atingindo os países no seu entorno, como é o caso da própria Rússia e os países da Europa. Por isso, o alerta é máximo e precisamos de um cessar-fogo o quanto antes. É isso, pessoal. Espero muito que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais do contexto em que nós estamos vivendo. E se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like para ajudar na divulgação do canal. É isso. Eu te vejo na próxima. Muito obrigada. Um beijo e... Foi. E aí E aí E aí E Tchau, tchau.